Escrevi o teu nome de um papel Em tom de lembrança cor de mel Eu vi as suas águas na minha frente Quis-te tocar, mas é diferente Quis deixar andar Quis deixar rolar Fui-me alrabando e convidei por mim E para não deixar fugir A hora do almoço não está aí para almoçar É daquele que está na escola só come bolinho É aquele que está no serviço também só come uma pizza ou um hambúrguer Então é complicado É por isso que eu disse Nós temos uma alimentação desregrada Então é um bocadinho complicado Isso também, a questão da alimentação Também influencia na importância Para eles terem isso em atenção Mas pronto, a vida é do jeito que está corrida Só Deus Muito obrigado Pergunta, as meninas têm que fazer pergunta Então, pessoal Por acaso agora mesmo é a vez da nossa bateria aqui Para quem quer fazer uma pergunta É só chegar aqui A gente dá o microfone Nós vão ter medo É melhor ficarmos aí E tenho duas questões A primeira Digo que está Mas também algo como opinião Sugestão Relativamente ao agradar uma mulher A professora aqui Eu também vou dizer que é o seguinte Tem pessoas com muito apetite sexual Há mulheres com muito apetite sexual Pessoa, não sei se estou exagerado 30 minutos Não é de orgásico Agora, eu não sei se pode ser a culpa É do homem Ou é da mulher Porque você sente que já deu de tudo Já deste mesmo de tudo Mas ainda não está satisfeito Sabe por quê? Isso é discussão sexual O que é que é? Onde é que está o problema? Sobre o conto Eu gostava muito de saber Quanto tempo pode levar Já a professora Com uma mulher Quanto tempo pode levar Uma mulher Na relação sexual Para atingir o orgasmo? Qual é o segredo? Quanto tempo posso fazer? A professora até deu umas dicas aqui Cinco minutos A homem E é verdade mesmo Dois, três minutos Já está Pronto A lançar É verdade Segundo Então quanto tempo Para uma mulher Pode ser suficiente Para ela atingir o orgasmo? Obrigado Eu gostaria de saber Qual a diferença que existe Entre homem que tem sexo maior E entre homem que tem sexo menor Podemos começar aqui a responder As questões quentes Está mesmo quente É bom Vou passar aqui a responsabilidade Acho que essa professora vai responder Não é As mulheres com muito apetite Mas é possível assim Encontrar mulheres Que chegam ao orgasmo Muito tarde Primeiro Nesses casos de disfunção sexual Aquela ansiedade Que o homem tem A tendência Não é preparar a mulher Até que ela Atinge Aquela necessidade Mesmo para Não é isso A lubrificação A tendência Dos homens Que estão com Problemas de Disfunção sexual É Abraçam um pouquinho Pronto E empurrajam Estão entendendo? Ele quer ser muito rápido E muitas vezes Fere a mulher Vamos ver, né? Ele vai fazer um sexo forçado Mesmo aquela força Que vai fazer Vai estimular A estimulação Que torna-se maior Para o seu próprio pênis Depois A ejaculação Precoce Tanto A preparação Da companheira É muito Importante Joga um papel Importante Também No momento Do orgânico Quando você vai lá Correr Tão rápido Então Você vai terminar E eu tenho dito Que a A relação sexual É orientada Pelo homem O homem quando Ejacula Acabou Apanha sono Não é isso Sim Ejaculou Apanha sono Amorneceu Então estragou tudo Então O problema O problema O problema Talvez esteja muito Na preparação Do cônjuge Do parceiro Também Quanto ao tempo Tanto Já respondi isso Não é? O tempo Que leva a mulher A atingir o orgasmo Depende também Da preparação Que a gente faz Na companheira Pronto Eu também sei Que há sexos Assim Talvez Como este Não é? Mas também Há 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 Satisfação Emotivo De separação Não É assim Vocês estão juntos Né? Já fizeram sexo Três vezes Por exemplo E não houve Satisfação Da parte dela Isso não é motivo De separação Mas é bom Que você Encare Essa situação Como um problema E pense neste assunto Que estamos aqui a tratar Pense mesmo Porque se em três Vezes Você não conseguiu Lhe satisfazer É aquilo que eu disse A princípio Mano se preocupa Faça tratamento Tá né? Porque a questão é que Ela pode suportar Pode não suportar E não suportando Vem a separação Ou Não suportando Vem a traição Porque até pode Não ter separação Mas pode ter Traição Ai Esse é que Doi mais Mas não é motivo O segredo é Se Você Por isso que eu disse Aqui há pouco Se lembrares-te Deste assunto Então pensa que Tás doente Que deves fazer Um tratamento Mas diga a ela Mesmo Também Confessa a ela Tu tens esse problema O que vais fazer Um tratamento Que vais melhorar Para então Nas próximas O rendimento Ser bem melhor Mas é importante Fazer tratamento E é importante Assumir a ela Deste problema Que tu tens Isso é muito importante Não esconde Tá né? Mas também Se você Continua com isso Mano Vais levar chifre Tá né? Eu não vou falar De separação Porque ela até Pode não querer Se separar Por alguma situação E quero aqui Realçar A posição Social Né? Não ele trabalha Não trabalha Não Fande A traição Entendam Estou falando De posição Social Aquilo que ele tem Aquilo que ele é Ela pode não se separar Mas vai te trair E muito sinceramente Eu vi uma publicação Ontem no Facebook Alguém disse assim As humanas Estão a trair Muito assim Por quê? Por que que se passa Então tanta traição? E isso me chamou A atenção E aí me preocupou Também Essa situação De tanta traição Tem que vos preocupar Homem Tem que vos Preocupar Tem que vos Preocupar Meus queridos Não relaxem Não olhem Como uma coisa Normal Não lhe fala Sou bandida Bandida Não Se preocupem Com essa situação Porque não é normal Alguma coisa Se está a passar Com vocês As coisas Que estão aí Nas calças Não estão bem Então é aquilo Que o doutor disse Faça o tratamento Precocemente É melhor Se você se identificou Com algum sintoma Aqui Faz mesmo o tratamento Não tenha vergonha Não tenha Não vale a pena Querer se achar Porque eu 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 Não vale a pena Faça Porque senão Você vai lhe maltratar Porque assim Entendamos que sexo É para satisfação conjunta É para que você se venha E ela também se vê Não é só para que você atinja É para que vocês dois atinjam Entendamos Sexo é assim E não pode ser diferente Se for diferente É por problema Na relação Os homens Tem que ter isso em atenção Olha que chifre doido Outro assunto é Quanto tempo Não tem tempo Aqui o segredo é fazer bem O doutor falou das preliminares Tem que ter preliminares É assim As preliminares são importantes Muitos homens Acham que não Isso pegou E foi Não existe E a preliminar É tão importante Ficar até cativa Faz com que O amor flua Flua cada vez Mais e mais Porque falar de preliminares É falar de carícias É você tocar Nela É você tocar nele É você acariciar O corpo todo Tocar Beijar É importante Não É segurar a pessoa Sentir o corpo Da pessoa Tocando Olha que o touch É tão importante Mas vocês Muitos aqui Se cagarem Sabem Beijar o corpo Não só dela Dele também É tão importante É sentir a pessoa É bom Depois disso Você quando coloca a mão Você tá aqui Não dá pra explicar Muitas coisas nem Mas pronto Você quando coloca a mão Os homens assim Pra você sentir Que ela já está Lubrificada É muito simples Coloca a sua mão Lá embaixo Na vagina Você sente uns molhos Mas não já tá Tá toda Toda Avança Mas só depois Do casamento Até ter Só depois do casamento Mas é assim Só pra dizer Que as preliminares São importantes Mas é assim Não tem tempo Faça a sombra Bem as coisas Preliminares Mano Depois quando você sentir Que já tá tudo molhado Deixa eu avançar Dá 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 Quando você diz Que ela dá pra apertar muito Tá te falar Não para Não para Mano Aí já tá Muito bem É assim Isso tem que ter isso Agora Sim Não tem diferença Não tem Tem homem Aqui se calhar Os mamães As coisas É pequena Tá né Vamos falar assim Mas pronto Isso é A vida Tem homens Que tem Pênis Grande Tem homens Que tem Pênis Pequeno Mas essa não é A diferença Pra satisfação Não é Porque todos Eles ficam Eretos Estão a perceber Todos eles Ficam Como é que eu vou dizer Tesos Tá né Então basta Estar teso E saber Fazer a coisa Então é importante É a satisfação Não importa o tamanho Mas disse assim O pênis normal É de 14,5 centímetros O pênis normal E geralmente A medição é quando Tá ereto Tá ereto Pega numa fita Aquela fita Dos tios que cozem Então estica lá Pra ver Porque o normal É 14,5 centímetros A 16,5 centímetros Mas o maior Maior pênis do mundo Tem 48 centímetros É de um africano É de um africano Esse aqui Já não é Não é normal Esse já é um pênis Que deve ter muitos Problemas de Disfunção sexual Não é normal Por isso que estamos aqui A dizer Normal é 14,5 centímetros Agora não quer dizer Que os que não têm Que não têm Esses centímetros Ou estes centímetros Não quer dizer Que eles não fazem As coisas funcionarem Ou estes centímetros Que eles não têm Que eles não têm E as coisas funcionarem Ou estes centímetros Ou estes centímetros